Um tiroteio entre policiais civis e assaltantes terminou com um dos suspeitos baleado e um adolescente de 17 anos apreendido na zona norte da capital. Os suspeitos foram detidos depois de uma perseguição policial na avenida Margarita, no Nova Cidade. O ex-presidiário Josimar Soares Tavares, o pezão e o adolescente roubaram o carro e objetos avaliados em 8 mil reais de um vendedor autônomo. O assalto foi no fim da manhã de hoje no Monte das Oliveiras. Houve a perseguição e uma vez identificado, os autores vislumbraram que estavam sendo perseguidos pela polícia e efetuaram disparos contra a guarnição policial. Nesse momento, os autores abandonaram o veículo e partiram para a fuga a pés. Nossa equipe policial do 15º continuou a perseguição e foi mais uma vez vítima de disparos de arma de fogo. Durante o confronto, Josimar foi atingido com dois tiros, no ombro e na perna. O criminoso tem extensa ficha criminal e já foi preso por homicídio, roubo e até por um motim na unidade prisional do Puraquecuara em fevereiro de 2013. O adolescente também já tinha sido apreendido pela polícia. Nós fizemos o levantamento aqui do Orelha, 17 anos, adolescente. Ele já tem uma passagem por roubo ocorrida em abril de 2017, em que ele fez um assalto a uma loja de componentes eletrônicos no São José. E um furto no ano de 2015, em que ele adentrou uma residência e efetuou diversos objetos de lá. O revólver calibre .38, usado pelos suspeitos no assalto, foi recuperado pela polícia. Josimar foi autuado por roubo e o adolescente foi conduzido para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E mais um tiroteio ocorrido hoje de manhã terminou com três pessoas baleadas, entre elas um adolescente de 17 anos. Mas, segundo a polícia, as vítimas atingidas disputavam uma boca de fumo na área do Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Segundo a PM, foi Marcos Castro dos Santos quem invadiu a boca de fumo na comunidade Águas Claras e atirou no adolescente e no primo dele, identificado como Gabriel de Amorim. Marcos ainda levou um tiro no braço. Os três jovens foram levados para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. Já imaginou o que você faria com 280 milhões de reais? Esse vai ser o valor do prêmio da Mega Sena da Virada este ano. E por conta dessa situação toda, a movimentação nas casas lotéricas tem sido grande. Seu Valdemir chegou cedo nesta casa lotérica na zona centro-sul da capital. Ele aposta na Mega Sena sempre que pode, mas dessa vez exagerou. 19. Por que tanto, seu Valdemir? Tentar só, acho que é muita grana, né? Já o seu Adonai não tem o costume de jogar, mas quando viu o valor do prêmio, resolveu tentar a sorte. É muito dinheiro, meu irmãozinho. Aí a cabeça vai rolar, vai girar. Viagens, joias, carros de luxo e muita, muita ostentação. Assim vivem os milionários. Um estilo de vida que chama atenção. E agora pode estar mais próximo de um brasileiro. Este ano, a Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história da loteria no Brasil. 280 milhões de reais. Quase 100 milhões a mais do que no ano passado. Só pra gente ter uma ideia da dimensão do prêmio, o sortudo que conseguir levar pra casa os 280 milhões de reais pode, por exemplo, comprar todos os carros que estão no salão desta concessionária. E mesmo assim, ele gastaria menos de 1% do valor. Além dos carros, a quantia exuberante permite que os apostadores imaginem outras conquistas, mesmo mais modestas. Casa própria. E pagar as faculdades dos meus filhos. E ajudar a minha família a pagar as dívidas. Mas segundo este economista, a melhor forma de usar o dinheiro é aplicá-lo em uma poupança. Se fosse, digamos, fazer uma aplicação mais segura, a cardeneta de poupança, daria 51 mil diário. Ao mês, daria 1 milhão e meio. Uma renda de 1 milhão e meio. Muito bem, tranquilo. O sorteio vai ser às 8 horas da noite deste domingo, dia 31. E quem quiser fazer uma fezinha, tem até às 2 horas da tarde de domingo para apostar. E na ceia de Ano Novo não pode faltar o quê? O tradicional porco, né? A carne de porco. E olha, o consumo aumenta bastante nesse período. Por isso, a gente vai agora a um frigorífico lá na Zona Leste de Manaus, que é tradicional também por vender carne de porco ao vivo com a repórter Priscila Mello. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que acompanha o Jornal em Tempo. E olha, é isso mesmo, com o aumento do consumo da carne e suínos frigoríficos tem tido mais trabalho, viu? Nesse aqui que nós estamos na Zona Leste da capital, só esse mês de dezembro, eles já abateram aí mais de mil suínos. Mas quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa produção e em relação aos preços vai ser a Helena de Souza, que trabalha aqui na parte de vendas e administração. Boa tarde, Helena. Helena, fala um pouquinho para a gente, realmente teve esse aumento em relação à produção e às vendas do suíno agora no mês de dezembro? Teve, mês de dezembro é o mês que mais a gente abate, né? Porque em relação aos meses anteriores, que nos meses anteriores a gente abate em média por semana 120, 130, chega até 200. Mas mês de dezembro nós esperamos, já estamos com mais de 1.700 de abate esse mês. Agora fala um pouquinho para a gente em relação aos preços, Helena, porque você já me disse antes que variam os preços aqui. É, variam, sim. Hoje nós temos, por exemplo, a parte do traseiro, que nós vendemos a R$ 14,85 e o dianteiro a R$ 12,30. Aí vem a costelinha, que nós vendemos de R$ 12,90. Aí vem a parte dos lombinhos também aqui, que é a bisteca, que sai a R$ 10,70, entendeu? Agora, Helena, uma coisa importante para o pessoal de casa, antes de comprar a carne suína, eles precisam verificar se o frigorífico tem legalizado para comercializar o produto, né? Como é que o pessoal de casa pode verificar isso? Olha, hoje nós, por exemplo, nós temos o nosso selo de abate, que vem padronizado junto ao pernil, né? Isso aí é muito importante, porque hoje você encontra em várias partes por aí abate clandestino, criação clandestina, que você não tem a procedência de onde vem, entendeu? E se você chegar em vários supermercados, se você verificar esse selozinho, você vai ver que ele é padronizado, ele tem licença de abate e licença de criação, entendeu? Obrigada, Maria, pelas informações. Então é isso, Marcela, a gente volta com você ao estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Mello ao vivo lá da Zona Leste de Manaus. Depois do intervalo, você vai conhecer pessoas que vão passar a virada do ano no meio do rio aqui na Amazônia. Os detalhes já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri